Olha só, não mexe comigo que eu não ando só por aí Eu tô sempre armado com minha mob inteira Eu já sei que ela tá com as amigas e querendo vir com isso E agora eu só paro na segunda-feira Aê! Black vs Nicolas Walter Fechando aqui o time A e o time B na pito A torcida é os dois campeões internacionais Salve os patrocinadores, muito obrigado por esse evento Olha só, olha só Vícolas altas do cabelo azul que vem lá do sul Seu sonho era seu azul contra o Black Bull Só que você não entende da batalha de pinhais Nessa rima que eu só quebro suas colunas, né de pinhais Demorou, sabe que eu mano sem KO Aqui tem NW, eu devia ser WN Você vai virar o Cunt quando ele for WM Bota o pé mano, ó Vamo lá Rafael É 40, a cálcula tá errada, só que cê perde e lamenta Tudo bem, mas a rima locomove Mas tu gosta de 24 com outro homem no meia 9 São números, você gosta, eu não me desespero Tu mais um cara, soma dois, mas tu dá os... 20, 24, eu causei sua morte no seu short 23, eu acho que nos números tá no short Você não entende, é o segredo que cê revela Mistério que cê não traz, por isso é uma vida novela Vou fazer um trocadilho até de manhã Falou de short, então vou te dar tiro de shotgun Ah, eu também sei fazer Eu sou tipo um rimar passando pra imbater Dá tiro de shotgun, quem dera tivesse interesse Podia te dado a bandida, bom que o cê não conhecesse Não importa, por isso que na rima não se releva Porque o black tá em nevada pra o frio que ele te leva Nevada que me leva pro deserto do Saara Não repara que para, compara, repara e não para que eu te bato Na rima tanto quanto possa e não sara A ferida é depois que você senta na barra Você é a Saara, o verso aqui é insano Você é uma gota da areia ou do oceano? Não entende, foi nada, por isso cê guarda mágoa No deserto você areia e no oceano, fala água? Fala água, tá tranquilo, mano, com certeza Pois eu tô com a minha corrente na água, na correnteza Tanto não, mano, sempre como eu posso no feixe Ei, black, cê nada igual um feixe Nado igual um feixe, e aqui tá vendo Azul que lembra o mar e você procurando o Nemo Não entende, foi nada, o verso é improvisado Cê tá procurando o Nemo, o GA tá ali do lado Tudo bem, mas minha rima é legítima E tu quer aquela tartaruga maconheira que seguia a corrente marítima? Sacanagem! Eu não sou Bob, mas eu sei passar a mensagem Ok, você sabe passar a mensagem Só que na verdade fazendo pistola é que você é um bosta Cê não passa a mensagem, você curte sua viagem Vai no Yahoo pra ver se acha a melhor resposta Eu fui no Yahoo, eu fui no Yahoo Digitei black, apareceu maneiras de dar o cú Não entendi, meu mano Nicola Svalter vem no Pacem do Romano Não é maneira de dar o cú, você quer do sul Procurei se apareceu um cara do cabelo azul Não entendi, foi nada, você não tinha elevado Por isso que sua rima desse vídeo não é elevado Pô, é, o que que tu procurou essa porra? Somente a mais criança que a Fiona na Amador Ê black, minha rima te fura Tu vai encontrar o que tu procura Eu que sou a Fiona, esse cara manda bem Quem falou do chueque a orelha lembra quem? Ele sabe de ser fraco, mano, cê não manda bem Porque até no DBZ eu posso virar o Goltem Te conheci garoto, mas hoje em dia o moleque virou um vândalo Tu parece até um ogro fumando maconha no pântano Tu pensou do trampo e não na rima verdadeira E tu acende o beck com o fogo da própria seda Olha só, olha só, olha só Um fogo da própria seda, só que black não é smoke Você bota purple drink, eu boto black smoke purple Por isso que cê é fraco, você nunca entende nada Minha levada, com certeza, improvise, não decorada Tudo bem, mas tá ligado que o rima tezade Ele gosta de hip hop, mas ele gosta de um pop smoke charuto de carne Por isso que eu vivo, sabe, mano, pra se mata Tá ligado, mano, que eu causo pra se mata Para tudo, mano Bravo, bravo, bravo Eita, danado, que que é isso? E é isso aí família, esse foi o time A Contra o time B Quero saber aí nos comentários Que vocês decidem, mano, quem levou a melhor nessa Tamo junto, chega com nós Com as amigas e querendo ouvir começou E agora eu só paro na segunda-feira Segunda-feira a gente começa de novo que Todo dia agora é final de semana